Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, velho, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante, galera, e é muito importante que vocês se inscrevam lá no YouTube Gaming, galera Porque assim você recebe a notificação dos vídeos, sério Por favor, se inscrevam no YouTube Gaming e mandem pros seus amigos se inscreverem também, velho Porque isso vai ser muito importante, sério Vocês não fazem ideia o quanto vocês vão me ajudar se vocês fizerem isso por mim, sério Muito obrigado mesmo, né Então deixa o like E, meu, o que vocês acharam da skin? Vocês curtiram a skin? Se você curtiu, deixa o seu like aí no vídeo Pra mim saber quantas pessoas curtiram essa nova skin, hein Ó, ó, ó de costa, ó de costa Ficou muito da hora, né, velho Então é isso aí Agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal e bastante divertido É nóis Ai, já faz muito tempo que eu tô procurando o meu avô e eu não encontro ele Já fui lá onde a gente tava treinando ontem Já fui em casa, já fui em tudo quanto é canto Ele tá se escondendo de mim Eu acho que ele não quer meio que se transformar não, viu Porque só porque eu vou treinar ele Só porque é o neto dele que vai treinar ele hoje Ai, meu Deus do céu, viu Esse meu avô Ai, ai, tá Vou procurar aqui no lugar dos Utilas Hum, cadê ele? Hum, aqui dentro não tem ninguém A casa dele tá diferente também, né Será que ele tá reformando aqui dentro? Eu acho que sim Tá, tudo bem, aqui ele não tá Deixa eu procurar aqui fora Hum, se eu fosse meu avô E precisasse, e tivesse algum lugar Onde eu estaria? Ai, que injusto desativar Cadê ele? Tô ouvindo a voz dele Dentro No Cadê ele? Em cima da Em cima da árvore É um bom lugar pra ler isso aqui Deixa eu descer Em cima da árvore? O que ele tá lendo? Ah, desce Ah, ah Ah O que que o senhor tá fazendo? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Treinando o olho Treinando os poderes Eu vi você ver no pergaminho Ah, eu? O que que você tá fazendo com esse pergaminho, vovô? Ah, ah, ah Tudo bom com você? Aperta a mão aqui, vai Aperta a mão O que que você tá fazendo com esse pergaminho? Ah, ah, ah Ah Ah, ah Eu tava, ah É, ah Checando se Não mudou nada, ele Esse pergaminho É coisa Que tava com o caruto Como que isso foi parar com em você? Como isso tá com você? Ah, ah, ah Ah, ah Bom, ah É Ah, ah É peguei do boruto em casa é você acha mesmo que um pergaminho tão importante desse estaria em casa assim tranquilo dentro do armário agora tá me culpando agora me dá o pergaminho tá me culpando não vai ficar comigo me dá o pergaminho vai me dá ou não vai dar é meu esse pergaminho tá 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 não 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 vou dar tem certeza porque que você vai fazer é bom treino sozinho então você vai fazer isso mesmo comigo você fica louco quando está com esse pergaminho você não se controla pronto eu acho bom brincando acho que era verdade né ai ai tava vovô vamos treinar então que agora você tem que conseguir a sua transformação vai bem aqui bom eu tenho uma ideia um plano totalmente bolado para transformar tá espero que não seja me bater até eu sofrer né é claro que não você acha que eu faria alguma coisa parecida você acha mesmo que eu faria você sofrer vovô você acha que eu não faria isso o seu netinho querido seria capaz de fazer isso com você você com essa transformação ainda jogando isso aqui é muito forte cadê você agora aqui vamos ver se você aguenta isso daqui então vamos ver se transforma se transforma não é assim que você vai conseguir transformar eu acho claro que é eu me transformei assim por um momento tipo de apuros a gente só tá cebulando apuros você não você não teve alguma emoção na hora bom tive eu pensei em muitas coisas na hora sabe o que que fez mais ficar com emoção na hora bom eu tava meio que um aumento de risco ali sabe eu fiquei pensando sei lá no meu filho pensando na vila sabe em tudo em você na mim todo mundo sabe que eu realmente gosto então eu acho que a gente combina isso de emoções com o perigo o zuni o zuni o zuni não falou nada pra você pra você ficar assim não o zuni tava apenas me congelando mesmo sabe eu apenas me deixando ali pra você sabe bom mas não sei porque mas eu sinto alguma coisa em você que não era só isso o que você acha que era parece que parece que tem alguma coisa apagada em você pera como assim deixa eu olhar em você na sua não dá aqui dá um pouco dá um pouco espera um pouco deixa eu olhar na sua mente o que é impossível não não o zuni falou isso pra você o que o zuni falou isso pra você o zuni falou isso pra você sai da minha cabeça sai já calma o que você viu o zuni falou isso pra você falou o que eu não lembro ele falou que você não sabe cuidar do seu filho direito então foi assim foi um momento de raiva ele falou isso pra você de verdade eu não lembro vovô eu não lembro eu vi na cabeça ele tava falando que você não conseguia nem cuidar do seu filho direito que a culpa de tudo que tá acontecendo era sua então quer dizer se eu fizer a mesma coisa com você talvez você possa se transformar mas eu vou ter que deixar eu nulo como se eu não soubesse que você tá fazendo isso como se eu não mandasse você fazer isso ok eu vou colocar agora em um auto genjutsu tá é agora oi sasuke oi tudo bem tudo é parece que funciona o genjutsu bom sasuke quem é você eu sou uma digamos que o seu maior inimigo agora o que o seu maior inimigo o zetsu negro está aqui você sabe que o seu filho agora é o zetsu negro né você sabe que o seu filho agora ele tá fazendo o papel dele você sabe que o seu filho tá pegando as pessoas e pegando quem cai delas você sabe disso você sabe tudo isso é culpa sua tudo isso que tá acontecendo é sua culpa sasuke tira você não cuidou da sarada direito e agora não cuidou do izuno direito agora isso tudo é sua culpa tudo é sua culpa tudo 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 isso é sua culpa tudo isso vai se pureça para de falar para de falar você também parou de falar quando o izuno fez aquelas coisas e também quando você não conseguia controlar ele você nunca falou nada você nunca foi o pai presente vai sasuke pensa mais nisso para de falar você conseguiu você conseguiu despertar do genjutsu relaxa eu já saí do genjutsu vovô 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 você tá você conseguiu a sua forma consegui vem aqui embaixo meu Deixa eu testar uma coisa em você Deus do céu Que coisa mais bonita que você ficou, vovô, olha isso Você gostou? Isso Que tipo de habilidade é essa? Não sei Não sei, mas Olhem para os meus olhos Não é o Sharingan E também não é É o olho universal Só que o seu é de cor de verde Vermelho, espera Esse olho universal É o mesmo do Do caroto do mal? Não, não Não, vovô, calma, calma, calma Você está se apavorando, calma Calma, tá tudo bem, você acabou Não importa a cor do olho universal, não importa Não, não importa, não importa, calma Calma Essa armadura Isso é um Suzano? Você está me batendo? Estou, isso é um Suzano Basicamente Espera, a energia é em volta do meu corpo Ela parece muito um Suzano, não parece? Sim Vovô Eu vou atacar Eu vou fazer vários ataques em você agora, tá? Tá, tudo bem Só para testar Deu certo Você está forte Você viu quantos ataques em você? Eu vi um Eu vi cinco ataques em você Sério? Sim É, por isso que eu senti que outros lugares do meu corpo estavam sendo afetados também Vovô Estou super rápido e eu consigo acertar pontos cruciais do corpo Vovô, a gente está preparado agora Os dois temos essa transformação agora Meio que disto nesse olho agora Agora a gente não tem como perder do Karuto, do Hagoki e do Momoshiki A gente vai ganhar de vez dessa forma Eu estou muito animado Eu não sei porquê, mas eu estou muito animado Eu estou muito animado Calma, calma, vovô Calma, 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 calma Não, relaxa Eu conserto isso aqui depois, tá? Tá Isso não é o problema O problema é que eu estou com medo de você Por quê? Não sei Você está igualzinho quando você lê aquele pergaminho Não, não Eu sei que você deve estar com medo por causa daquilo Mas parece que eu me libertei um pouco com isso Você acha Cadê você? Pulei Pulei Lá em cima Meu Deus do céu Vovô, agora a gente vai ter que aprender Que tipo de habilidade isso trouxe para você, sabe? O que será que isso trouxe? Além do tipo de velocidade, essas coisas de resistência A gente tem que descobrir Porque eu consigo meio que confundir o inimigo Será que a sua é igual a minha? Talvez o olho universal seja diferente Dependendo da cor dele Isso é verdade, né? Então a gente tem que descobrir agora O que você tem de habilidade nova Vovô, vamos lá? Ok, vamos lá Vamos lá, então